Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombar-los todos como sempre e hoje trago para vocês o outro filme que eu tinha dito que é do universo The Conjuring que se chama nada mais nada menos do que The Nun, a freira maldita, a expoli com eles todos literalmente este vem aí o 2 para 23, finalmente, ao fim de muito tempo, isto também foi comprado cá nos Estrugas o disco deve ser a mesma treta, claro, é mais do mesmo, isso é que muitos nem mostro, não tem planta nenhuma a partir de agora acho que já nem mostro mais nenhum The One, a não ser que sejam os filmes antigos porque filmes de agora é para esquecer, os gajos não têm capa nenhuma de jeito, isto também foi em 19 ou 18 92 minutos de filme, produzido por James Wan, realizado por Cory Nardy protagonistas Damien Bichir, Taísa Farmiga, acho que é a filha da Vera Farmiga, Jonas Blockett e não tem mais ninguém a conhecer a freira maldita, claro, tinha um pouco maldita os Estrugas, é assim, não podiam só chamar isto freira, senão era a freira, ninguém ia ver agora, a freira maldita, maldita, ai, caralho, é do terror, bom, caralho, bem, então vamos lá embora aos extras disto um novo icone do terror da freira, a cronologia de Conjuring, planeta macabro e ainda mais 10 minutos de cenas cortadas é só os extras disto, então agora vamos lá à história disto da freira maldita e a cópia 121, como caralho quando uma jovem freira enclausurada numa abadia na Roménia se suicida, um sacerdote com um passado assombrado e uma noviça no limiar dos seus votos finais são enviados pelo Vaticano para investigar este acontecimento e aí é que vai começar a torada toda, este é outro, que o som é a arrebentar com eles e a explodir com eles todos com um gajo, só as velas a apagar lá dentro da igreja, bem, é dos melhores sons que eu tenho e dos melhores filmes que eu tenho com som a explodir com isto tudo literalmente a nível de terror, este e o Evil Dead 1 é do Kenner o som está mesmo levado até ao limite, bom, e então arriscando não só as suas vidas, juntos descobrem o segredo profano da ordem mas também as suas próprias almas e fé, eles confrontam uma força malévola na forma de uma freira demoníaca que aterrorizou a malta toda no The Conjuring 2, eu não tenho nada disso de The Conjuring porque não sou apreciador assim como os exercistas rapidamente a abadia se torna, bem, mentira, o exercício tem só um que é o princípio, o início mas isso até tenho em cópia, uma vez fui ao clube vídeo e trouxe isso e vi e depois acabei por... quando uma vez chegou depois para sacar a net saquei, fiquei com ele, mas tenho um disco regravável nem sequer tenho a original, só mesmo para dizer que não tenho, mas esse do The Beginning gostei mais ou menos pronto, os exercícios são um nem sequer tenho, os outros também não, mas é por opção própria, não é uma questão de mais nada rapidamente a abadia se torna num horrendo campo de batalha entre os vivos e os condenados isto é um filme do Caneco, além de ter a ver com um gênero também de exercismos e o Caneco mas eu gostei mais por ter uma vilã, que é tipo a freira, a expoli com eles e aqui vocês podem ver a freira com o candeão, com o candelabrezinho anda lá nos corredores da abadia, aquilo até mete medo, é passado na Roménia que é tudo muito mais assustador, aqueles castelos todos arcaicos, todos morados com cemitérios e o abadias e mortes a levantar estas campas e o Caneco é o Caneco este filme, é o Caneco este filme, este filme fez 200 e tal milhões do box office também era mais um que eu não estava a compreender, tal e qual como o outro da mulher que chora não se compreende porque é que os gajos não faziam e depois agora este ano, finalmente na Comic Con a Warner Bros lá anunciou que vai fazer o Danan 2, que já estão a escrever o guião que altera tudo o costume e então o mais provável é ser 23 ou 24 mas pronto, aí está, The Nun, fora da maldita eu recomendo e aconselho para a malta toda que gosta de terror puro e duro Blu-ray é qualquer coisa de especial de mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta como sempre grande abraço e até ao próximo programa, fiquem bem! Música